A gente não vai cantar agora não, não vai cantar agora não, não, peraí, peraí. A gente queria prestar uma homenagem ao rei Roberto Carlos e nós vamos trazer aqui o representante do Unicef, diretor de programa do Unicef no Brasil, Mário Ferrari e diretor de comunicação e de informação do Unicef no Brasil, Salvador Herença, que vai premiar ao rei Roberto Carlos. O que significa esse prêmio aí? Roberto, eu queria expressar o reconhecimento do Unicef para o seu envolvimento em favor da criança desde 1979. Você se transformou num amigo da criança do Brasil e da América Latina. Por isso, eu tenho o prazer de lhe entregar essa placa em nome do Unicef, uma placa que fala ao Roberto Carlos, o Unicef oferece como reconhecimento pela sua contribuição pessoal para que a esperança de hoje se torne para as crianças do Brasil e da América Latina uma maravilhosa certeza. Roberto, muito obrigado. Obrigado. Roberto, um dos exemplos de sua colaboração em América Latina foi contribuir no caso do Perú em la realização do programa Niño Esperança. Em nome do Unicef Perú e da Pan-Americana Televisão, também quiserem chegar esse recuerdo para você. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. 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 Valeu, Roberto. E agora, o nosso hino com o rei Roberto Carlos, verde e amarelo. E agora, o nosso hino com o rei Roberto Carlos, verde e amarelo, verde e amarelo. E agora, o nosso hino com o rei Roberto Carlos, verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo. E agora, o meu rei Roberto Carlos, verde e amarelo. E agora, o meu rei Roberto Carlos, verde e amarelo, verde e amarelo. Tô daqui, sei narrar De quem o caro Pedro da barra Vestindo essa camisa velhice do meu país Tudo bom, tudo velho Tudo azul e branco, verde e amarelo Toda nossa empresa bonde com meu país Vestindo essa camisa velhice do meu país Só quem ela me fez Esse amor se fez Sabe bem o que é ser o meu Prece amarelo Prece amarelo Ei, camarão, bom no pé, bem que rola Ele é meu, bom de samba, ele bola Que beleza de mulher que se vê no meu parê É Brasil, é Brasil, cara Esse cara é bom, bato e divulga Tiro meu chapéu das ouvidas do meu parê Volta o pé, não me mudo Nesta estrada põe o pé, vou com tudo Terra firme livre, tudo que eu fiz É Brasil, é Brasil, é Brasil, cara Esse cara é bom, bato e divulga Tiro meu chapéu das ouvidas do meu parê É Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil É Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil É Brasil, é Brasil Legenda por Sônia Ruberti